José Pelo Música Ahá, musica em hora de brotação Ahá 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 Aháá 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 Ahá có Aháa Música O que é o que é? Que me não paga-ná, que me não paga-ná-ná O que me não paga-ná, que me não paga-ná, que me não paga-ná O que me não paga-ná, que me não paga-ná O que me não paga-ná, que me não paga-ná O que me não paga-ná, que me não paga-ná O que me não paga-ná, que me não paga-ná, que me não paga-ná O que me não paga-ná, que me não paga-ná, que me não paga-ná O que me não paga-ná, que me não paga-ná O que me não paga-ná, que me não paga-ná O que me não paga-ná, que me não paga-ná O que me não paga-ná, que me não paga-ná